Oi, eu estou aqui para falar das eleições de outubro e quero te convidar para mais uma caminhada. Eu tomei uma decisão muito importante. Depois de oito anos em Brasília, decidi encerrar esse ciclo da minha vida política como deputada federal e quero voltar para o Rio Grande, concorrendo à deputada estadual. Para mim, é uma questão de coerência. Eu acredito que a renovação da política é algo muito importante, necessário e que o Brasil precisa disso. Renovar não é apenas eleger políticos jovens. Renovar significa dar oportunidade a novas lideranças políticas e a novas ideias. Sei que o André Machado, o Assis Melo e o João Derli podem continuar o meu trabalho na Câmara com os mesmos ideais, oxigenando o Congresso Nacional. Volto com a certeza de ter honrado a maior votação de um deputado da história do Rio Grande e de ter alcançado avanços importantes para o país, para os jovens, as mulheres e os trabalhadores. Conquistamos a lei do estágio, o Vale Cultura, o Estatuto da Juventude, o Marco Civil da Internet. Tive a honra de ter sido eleita a melhor deputada do país, de ter sido escolhida líder da bancada gaúcha e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Aprendi muito em Brasília e agora quero usar esse aprendizado a favor do nosso Estado. Ao lado de Dilma e de Tarso e com o teu apoio, vou seguir lutando pelo que sempre sonhamos, uma sociedade mais justa, com mais igualdade, construída com uma política diferente, inovadora, que tem compromisso contigo. Preciso do teu apoio nesse momento da virada. Participa da nossa campanha nas redes e nas ruas. Siga a nossa fanpage, curta e compartilhe as nossas propostas. Conversa com os teus amigos e com a tua família. A tua participação pode ser decisiva para fazermos uma política diferente.